A Secretaria de Manutenção da Cidade realiza a conservação da infraestrutura urbana de Salvador através de um grande conjunto de ações preventivas e corretivas. A CEMAM faz poda de árvore, limpeza de canais, recuperação de escadarias, operação tapa-buraco. Todas essas ações têm reflexo direto no bem-estar da população. Tem feito um trabalho maravilhoso, uma obra, uma escadarinha muito boa e tem ajudado a comunidade. Tem um órgão que trabalha para que a gente se sinta bem, para que a gente consiga viver bem no ambiente onde a gente está. A melhor coisa que a CEMAM fez aqui foi fazer esse recapeamento dessa praça. É uma sensação de tranquilidade, uma sensação de bem-estar, sensação de que você está sendo cuidado. A CEMAM cuida daquilo que é de todo mundo.